Motorista de guincho morre após batida frontal com ônibus em rodovia de Ibitinga, São Paulo. Agora, no nosso canal. Um acidente entre um guincho e um ônibus deixou uma pessoa morta e três feridas na tarde desta quinta-feira, dia 10 de fevereiro, na rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira, SP-304, em Ibitinga, São Paulo. A batida frontal aconteceu no trevo da rodovia, que dá acesso às cidades de Borborema e Lacanga. O motorista da caminhonete, que funcionava como guincho, não resistiu aos ferimentos e morreu. Com choque, o ônibus tombou e parou tombado lateralmente. A vítima foi identificada como Betão, do Amaral Guinchos, muito popular e muito querido por todos, de Olímpia e de toda a região. No momento do acidente, estava ele e a esposa. Eles teriam ido buscar uma máquina agrícola na região de Borborema. As causas do acidente seguem sendo apuradas. Se inscreva no nosso canal e ative o sino. Canal Motorista Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho